Olá galera, tá começando mais um Dica da Hora aqui no Dicas de Pescas, tá? Eu trouxe mais um modelo de carretilha, essa aqui é uma Urano, minha, antiguinha, tá? Ela tem aquele sistema que eu falei de duplo sistema de break, tá? Duplo sistema de freio, tá? Ele tem tanto o magnético como o centrífugo que eu vou mostrar pra vocês. Aí no caso o que vocês fazem? Ela abre aqui, ó, na lateral, né? Tem que soltar o pininho, levanta pra cima e olha só. Ela tem seis buchas, tá? O que é que eu faço? Às vezes eu deixo só duas ativadas aqui pra cá, ela ativa, né? Ó, tá ativada e depois eu desativo, ok? Tá? Esse é o modelo que eu uso, né? Eu gosto de usar bastante, né? Assim, né? Eu geralmente eu deixo com duas ativadas e controlo por fora. Aqui, ó. Eu pego aqui e deixo no dois, no um, né? No caso, uso um dois, um um, quando começa a ventar muito, eu começo a subir pra evitar que a isca comece a dar cabeleira, tá? Então, o que é bom nela? Por exemplo, se eu, por exemplo, não quiser mexer lá dentro, eu deixo zerada e controlo pelo meu freio magnético, tá? Agora, se a cama tá mais tranquila e tal, eu deixo no zero aqui e uso o centrífugo, que ela vai ficar um pouco mais livre, que ela libera o magnético, né? No zero, né? E uso lá dentro o meu freio centrífugo. Coloco um, dois, deixo mais livre, dependendo da precisão do arremesso na hora, eu consigo fazer isso. A minha Sumax Orion também, ela tem esse mesmo detalhe, só que acontece o quê? O centrífugo dela é automático. Então, eu uso mais o magnético. O de dentro dele, o centrífugo dele é automático e já aciona conforme a necessidade, tá? Então, é mais uma dica que eu deixo pra vocês, tá? Essa aqui é que tem duplo sistema de freio, tá? Pra arremessos. Fica aí, né? Se inscrevam no nosso canal. Dá um joinha pra ajudar a gente aí. Dá uma olhadinha no nosso blogspot, rivaldoribas.blogspot.com.br Que é o nosso blog aí. Curta a nossa página no Facebook e baixe o nosso aplicativo, ok? Um abraço, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho